Ok, vamos lá para o Subnautica Below Zero, não jogo Below Zero desde a data exata, a data exata eu não sei, mas eu só sei que eu joguei no comecinho do Early Access, logo quando o jogo saiu no Early Access. Então, de lá para cá, o jogo já perdeu até a história que ele tinha antes, ele está com a história completamente nova agora, mas ainda não está pronto, ele ainda está sendo feito, saiu um update agora, que é o Sala de Days, o nome do update, e a gente vai conferir como está o jogo agora, a gente vai começar um save novo, e vamos lá. Vamos lá para o Subnautica. O Galdate falando, é só ver aquele clipe que o Rod fica sem paraquedas, e tudo que o Miser faz é rir malignamente, Lady. Será que vai rolar xilique de lançamento, Miser? Gente, eu lembro do lançamento do Subnautica, ô bagunça, cara, que foi que eles fizeram uma live, rolou pedido de casamento, rolou... Nossa, cara, foi engraçado. Já tem dado de lançamento para uma versão oficial? Tem não, tem não, cara. Ainda não. Viu ali, já tinha mensagem ali dizendo que... É, está em early access, esse tipo de coisa, né, está aqui. Vamos lá, galera. Ah, alerta. O Below Zero está sobre forte construção, pesada construção. Game... Saves antigos não vão funcionar nessa atual, ok. Ok, então esse... Esse meu já era. Ok, ó. Versão da história é mais velha do que a versão atual. É... Aí ele está falando, para poder jogar isso daqui, eu teria que abrir uma build mais antiga. Então vou deletar. Vou deletar. Vamos manter, vamos manter. Tá, vamos. Começar o novo. Survival. Freedom Hardcore. Mas o Hardcore é o Permodeath. Então, não. Então vamos lá. Agora tem esse Freedom. 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 Like Survival, mas sem fome ou sede. Pera aí, não tem português, não? Aê, tem português. Bem, eu vou manter essas compurações aqui, depois eu vou ver a questão do FLV aqui. Cadê o pulsão do mouse, cara? Fala, Rodão. Hardcore? Não, 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 não. Não. Ainda mais no jogo Elite Access. Tá doido? Jogar Permadeath no jogo Elite Access? A dificuldade do jogo é a mesma, galera. Não muda. É só a questão do Permadeath. Se você morrer, já era. E aí, Rodão? A Lady tava falando aí quando a Nai deitou no teu teclado e virou a configuração do PC da horizontal pra vertical, cara. E aí, eu tive a crise de riso. A Hardcore é sempre uma boa pedida. Ok. Ok, começar um novo jogo. Sobrevivência. Olha aí, a nave nova aí. E a Preta quer entrar, caramba. Vem, Preta. Verdade, pra voltar ao normal. Miserável riu pra cacete disso. Então, se prepara, Rod Lima, porque nosso RPG vai ser nesse modo. Vai ser Hardcore. Eita, cara. Vem, Preta. Vem, Preta. Não, Pretinha. Não, de novo, não. Vá pra lá, vá. Procurando minha mão. Olha aí o jeito, cara. Ó, eu vou abraçar ela. Ela não quer, ela não gosta. Você vai aceitar, Preta? Vai aceitar o abraço? Tá aceitando. Só porque tá em câmera, né? Só porque tá aparecendo. Carregando 40%. Ó, só enquanto tá no loading. Carinho, só enquanto tá no loading. Até a Preta tá afetada pela calentena. Só enquanto tá no loading. Você não quer ser a estrela da live? Olha, um monte de gente fazendo fila aí. Pronto. Vai começar. Pressione qualquer botão para continuar. Eu não tô ouvindo... Tu não tô ouvindo voz? Caramba, que massa. Caramba, que massa. S.V. Surface temperaturas. Lifepunk. Deployed. Não, não, não. Não. Eita, ficou legal, cara Olha, eita Tá caindo lá, ó Cheguei em 45 e 46 A aterrissagem foi um pouco difícil Mas eu acho que a Altera não me viu Eu me escondi no satélite deles A cápsula de sobrevivência caiu com gosto Eu só tenho que achá-la pra achá-la e me preparar Daí eu vou estar pronta para trabalhar Cuidados aí, gente, pessoal Chegada Não tenho nada ainda Barra de nutrientes What the heck Ah, tem temperatura agora Tem a questão do temperador Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Foi Olha pra cima Eu fiquei preso aqui Tá caindo meteoro de todos os lados Olha de todos os lados, literalmente Outra barra Olha, tem mais coisas aqui Sinalizador Sinalizador O que é isso aqui? Água filtrada Chuva de misericórdia Chuva de misericórdia Eita Eu esqueci de botar o VIP Para o centro de comando Caramba Desculpa Centro de comando Primeira coisa aqui VIP Centro de comando Centro de comando Hã? Não foi possível adicionar algo? VIP Centro de comando Esqueci Total, cara Pronto Adicionei o centro de comando Como VIP Centro de comando Tá por aí? Gente, desculpa interromper aqui Mas é porque eu esqueci, cara Se eu deixar pra depois Aí eu esqueço de vez Qual é teu nick lá na No Discord? Aqui 10 Ah, sanguessuga Olha aí Centro de comando Tu era o sanguessuga Gaúcha Agora que eu tô me tocando Disso Não sabia Eu não sabia O centro de comando Era o sanguessuga Gaúcha, cara Trocou de nick Eu não fazia ideia Tá bom Esse povo que troca de nick, cara Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui, ó Subtweet VIP Pronto, cara Por isso que sanguessuga Aparecia aqui na lista dos subs Que massa, cara O povo ficou 500 nicks Depois reclamo no meu nick Pô, valeu 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 Valeuzão Tá renovado Eu vou colocar Data de renovação Contando a partir do dia 1º Ok Galera Galera que for VIP Coloque aí Exclamação Planilha VIPs E Renovem Quem puder Renovar Ok Galera Planilha VIPs Quem puder Renovar Porque Já vence Agora o dia 1º Eu que agradeço Peraí Pior que faz Faz um tempinho Que tu mudou de nick, né Já faz um tempinho Cara Já Foi desde o ano passado Não foi, não? Então, tipo Tu nem teria pontos Atuais Já que foi renovado No começo do ano Nem teria pontos Atuais No nick antigo, né Ok Vamos lá Tô procurando Algumas coisas aqui Tô explorando Calma O mundo tá caindo Mas eu tô vendo aqui Se tem alguma coisa Depois eu vou lá O frio Tem mais aqui Pé do fogo Isso Fica aí Se aqueça Sem ficar presa No Cara Tá cheio De sinalizador Aqui Deixa eu aumentar Esse FOV Ah, o jogo Ele tem uma coisa Agora Ele tem escala Da HUD Você pode Você pode 80 Ó A HUD Você pode Aumentar Ou diminuir Ó 80 Eu acho ela Tranquilo Aqui Eu já Gosto dela Assim 1.0 Para mim É o ideal Só aquecer Mais de novo Aqui Isso é uma mera curiosidade Viu galera Aqui é o outro caminho É É A mesma coisa Tá Minha nossa De volta De volta As águas As águas As águas Ali Jogo lindo Jogo lindo Aee Novo diagrama, malha de fibra Achei a cápsula de sobrevivência Silicone Cápsula de sobrevivência Achei o drop, né Achei a cápsula de sobrevivência Alguma coisa melhor do que Do que estar Do que não estar com frio E nem molhada Não estar Pegando fogo Ou ferida Sam, se você deixou alguns traços Eu deveria dizer Se a Altera esqueceu de limpá-los Eu vou encontrá-los Eu vou começar com a sua selfie Estou certa que eu posso Ver a sua base no Background Ah, ela está procurando Essa, a Sam Minha missão é essa Estou procurando Dessa cena Estava indo para lá Grilo armazém Nossa, que tanto sinalizador Guardar essas coisas aí no armazém Por enquanto Fabricador Eu não tenho nada Não tenho nada Então como é que eu vou fazer Então vamos lá Primeira coisa Diagramas Vamos lá Coisas básicas Tem que fazer todas essas coisas aqui Então eu vou ter que coletar recursos Então vamos lá Titânio, mala de fibra Mesma coisa igualzinho no Vamos lá Titânio e mala de fibra Ah, eu posso marcar Ah, eu posso marcar Uh, agora eu posso marcar Silicone Dois silicones Toca de sobrevivência Ah, olha aí Aí fica o que eu preciso Olá Piper do Ártico Ah, bem Se eu tiver sal Se eu tiver sal Deixa eu ver se eu acho sal por aqui Nina, é tu ou Nina? Quarto Se eu vejo sal por aqui Quarto Se eu ver Deixa eu comer logo uma barra aqui. Comer uma barra de nutrientes, porque... Atrás de pegar sal, galera, porque aí eu posso... A comida não vai se deteriorar. Peixiga. Oxigênio. Caramba! Uou! Meu amigo! Caramba, como tá vermelho. A pegada desse game é a mesa do primeiro? É basicamente a mesma, mas ele tem mais exploração terrestre do que o primeiro também. Você pode fazer até uma moto. Cara, não achei sal ainda. Se eu fosse ficar pelo mesmo, não sei. Seca. Sa-la. Cl entspere no, pergação do mesmo. Grupo-voca e investimento por receio, ser fedido. Não sei certo se esque o quegenommen com byoungidade será agora. Certo. Eita Olha Uma aurora boreal Olha os pinguins Pinguim Ah, pinguim Diga, não toque no meu filho Não toque no meu filho Tempo perigoso se aproximando Procure abrigo Aqui é quartzo Até agora nada de sal E eu to ouvindo Um barulho de bicho Eu não posso fabricar nada disso Deixa eu guardar Um barulho de bicho Subnautica pra mim é o melhor jogo de exploração já feito Ó, tá aqui as raízes que eu preciso pra fazer silicone E o... Tem o Alter Wides também, né? Só que por que que o Subnautica É meu jogo favorito de exploração Mais do que o Alter Wides Por causa que o foco dele é realmente a questão da... Da exploração do planeta, dos biomas, entendeu? E aí tem toda a questão da história também O Alter Wides O Alter Wides, ele é mais criativo Como ele faz a narrativa do jogo Em relação àquele pequeno sistema E você progredir na narrativa, entendeu? Não dá pra ver nada lá fora Cara, esse som, hein? Eu ainda tô procurando sal Ei, 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 ei Que barulho foi esse? Ixi, cara Ai, meu Deus Eu tenho que ter cuidado aqui porque... Nossa Uou Depósito de suprimento de emergência? Não dá pra ver nada lá fora Não dá pra ver nada Opa O que é aquilo ali? Voz Hã? Detectei algo que parece um pedido de socorro Se eu for investigar, eu vou ter cuidado Ah, esses negócios aqui tem oxigênio, né? Isso é legal Ó Eu consigo repor no fundo do mar Sal que é bom, nada Opa Estou quase lotado É, só pega agora se for sal Oxigênio Fala, Bressan O lance do Dr. Dillis Spread foi tão pesado Que a Twitch está dando um refund pra galera Refund pra galera Que tinha sub-tia O ano do canal dele, sério? Caramba, cara Vem, deixa eu fazer aqui uns silicones Que eu vou precisar de silicone Eu tive que pegar Eu tenho que fazer a faca, então É, vamos lá Eu consigo fazer a faca agora Faca Tá, fazer a faca Não sei o que fazer a nadadeira Tá Nadadeira Faca Beleza Deixa eu guardar essas coisas Fazer água Esse peixinho aqui Você consegue fazer a água Tá Eu continuo insistindo em pegar sal Vamos ver se eu consigo achar sal Ó A faca Acho legal quando a gente tá usando a ferramenta pela primeira vez Aí ele Ele sempre examina ela assim Eu acho bem legal E rapidinho mesmo Você acaba podendo dizer Vai lá, Bressan Tava muito massa lá Eu fiquei acompanhando até a hora de começar aqui, cara O bate-papo lá no podcast do Mirage lá, cara Opa Fragmento de Seaglide Mas eu não tenho o scanner ainda Tenho que fazer Eu tenho que pegar Malha de fibra Tenho que pegar a amostra de Eu ainda tenho que conhecer direitinho aqui os cenários Porque Eu peguei naquela hora Ah, tá ali, tá ali Ali as algas As algas trepadeiras estão aqui Caramba, que barulheira Ó Outro fragmento de Seaglide Tá, vamos fazer o Ak-47 Ak-47 Ok Agora fiz o negócio de oxigênio Ferramenta de reparo, sinalizador Agora eu preciso fazer Isso aqui, o digitalizador Eu preciso de bateria Bateria Ah, você clicando com o botão direito aqui Ele já coloca o diagrama ali Eu vou precisar de um ribbon plant Que eu peguei uma já Em minério de cobre Então eu vou ter que achar outra ribbon plant Que eu já Deixa eu tirar aqui Essas Eu vou fazer mais Fazer mais silicone Fazer lubrificante Talvez precise para alguma coisa Fazer mais malha de fibra Mais silicone Tem um cosplay do Dr. Disrespect ao vivo Eu acho que o Disrespect já é uma marca Não acredito que a Twitch vai manter muito tempo essa decisão Vai, Dilver Vai E o pior Dizem que é tão séria a questão De que ele estaria banido Dizem que é tão séria A história é tão séria De que a carreira dele estaria acabada De que a carreira dele estaria acabada É Ninguém sabe o real motivo Só sabe que é alguma coisa muito séria É Deve ser relacionado A A questão de De assédio sexual Entendeu? E aí o Dr. Disrespect Foi banido Permanentemente da Twitch Pra Twitch Tá dando rifão De todos os subs dele O negócio foi muito feio É Ele é o único sofrendo isso Até o momento É Kit primeiro socorro Você usa malha de fibra Vou fazer uma Fazer um kit No subnáutico original Você não podia fazer kit primeiro socorro Você tinha um Um aparelho só pra isso Tá Vamos lá Vamos fazer o Digitalizador Aqui É É um minério de cobre só Aí eu preciso de duas Dessa planta aqui Essa Ribbon Plant Vamos lá Vamos procurar E eu ainda não achei sal Cara Dessa planta aqui Eita Que bicho é esse? Sal Sal Olha aí Finalmente Meu Deus Caramba Que jogo bonito Eita Ei Jotardoc É cara Demais Eu vou aproveitar Que tem Aqui é quartos Aqui é quartos Também Aqui é sal 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 Opa Tá ali o negócio Mas eu não vou lá ainda Tá aí Eu tenho que fazer o scanner Primeiro Ah Aquele peixe Que a gente Passa por dentro Ah Você pode Rebaixar Oxigênio Até dele Não Esse é o Pinguim O pinguim Tá me atacando O que é isso? Fruta de gelo Eita Nossa Cara Caros efeitos Agora Viu Os efeitos Climáticos Pinguins Pinguins Assassinos A planta Que eu tô procurando Não achei ainda Só tem uma Dela Eu vou mais Embaixo Aqui Pra ver se Passando de 100 metros A eficiência do oxigênio diminui Opa Como é essas músicas Assim Rapaz Ixi Eita Achei Achei Tá aqui 30 segundos Ai meu Deus Sei lá O cara além de ser um grande editor Ele manda demais nos jogos FPS É uma carreira bem consolidada Pra acabar realmente O circo pegou fogo É Ele Ele tinha tomado banimento Já por algumas Algumas situações Como por exemplo Aquele caso do banheiro Do Durante Durante um evento lá Que ele entrou no banheiro E filmando Se filmando assim O cara O cara da equipe dele Né Filmando ele Fazendo as comédia dela E teve uma vez Que foi até uma polêmica Que teve Que ele foi Ele ficou um tempo Ele ficou um tempão parado Porque 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 É Ele revelou Que ele traia A mulher dele E E que isso Ela acabou sabendo E tudo E aí ele expôs isso Pra comunidade E ia dar um tempo Por causa disso Né Por essas questões Pessoais Né Bateria Posso fazer já Duas baterias Então vamos lá Fazer logo Duas baterias Pronto Digitalizador Pronto Aí agora Tem a ferramenta De reparo Lanterna Fazendo lanterna Também Lanterna Preciso de Vidro 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 eu faço Com quartzo Ah tá aqui ó Alimento curado Agora eu posso fazer Aqui eu tenho sal Aí não estraga Divro Eu nem preciso saber Os motivos Basta ver as atitudes Severas que a Twitch Tá tomando Que outros streamers Você ouviu A plataforma Fazendo refund Depois do permamban A Twitch Tá totalmente Não queremos Ter absolutamente Mais nada a ver Com ele Quem é que vai Querer se associar A ele Depois dessas Atitudes da Twitch É É Posso fazer lanterna Ok Ah agora Ele mostra A bateria A duração Da bateria Agora aqui Melhoria De qualidade De vida Bacana É isso A fruta de gelo Ainda não tem Eles ainda não tem Uma imagem Pra colocar Importante salvar Viu Ainda mais O jogo em early access Importantíssimo Ah pô Vamos agora Na direção Daquele depósito De suprimento Agora eu posso Escanear as coisas Ne Grandes plantas Ah Tem uns fragmentos Seaglide Aqui Cara Vamos procurar Esses fragmentos Fragmentos Seaglide Que tem por aqui Porque Vai ajudar Na locomoção Muito Vamos procurar De novo Aqui Cogumelo Eu estou nadando aqui O sede Não sei de novo Não sei de novo Coral Shelf. Opa! Aquele bicho ali de novo. Marcaco! Fela da mãe cara, ele roubou meu... É um macaco do mal. Marcaco! 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 Bom, bom, perdeu, mano. Excelente, cara. Não tinha isso no lançamento do Early Access. Muito bom, achei um ali, ó. Tá aqui, ó. Tragmento se glide. Um de três, tenho que achar mais dois. Achar mais dois. Procurar isso. Primeira prioridade é isso. Ele rouba as coisas, cuidado. Muito massa, cara. Que legal. Outro. Nossa, cara. Nossa, o clima. Meu Deus, cara. O Zé Lutinho aqui é osso, né? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Já encontrou um peixe que congela? Já encontrou um que rouba os itens que a gente tá usando? Muito massa, cara! Essa de roubar... Demais, cara! A pessoa não consegue se controlar e parar de lutear quando esse não é o foco! Tem que escanear os... A pessoa não consegue se controlar e parar de lutear quando esse não é o foco! A pessoa não consegue se controlar e parar de lutear quando esse não é o foco! Vale a pena comprar o Subnautica ou esse é melhor? Vocês têm que jogar o Subnautica! Esse aqui tá sendo desenvolvido ainda... Mas... Vocês têm que jogar o Subnautica! Não pode deixar de jogar o Subnautica! É a única coisa que eu posso falar! Vocês têm que jogar o Subnautica! É uma experiência incrível demais, cara! Lembrando que... Claro, não dá pra voltar atrás! O Subnautica foi o primeiro jogo a ser dado de graça pela Epic! Pela Epic Store, cara! É sério, o Subnautica é muito bom, cara! Peixe corintíaco! Esse outro aqui... Tá o peixe ladrão ali! Cara, cadê? Tá faltando só um pra poder... Eu... Eu escanear, cara! Opa! Ali! Não? Oxigênio! Opa! 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 É sério, galera! Joga em Subnautica! Depois vocês jogam esse aqui! Mas quem não jogou Subnautica tem que jogar, cara! É, aproveita agora que tá Summer Sale, cara! Deve tá super barato, cara! Nem faço ideia quanto é que tá! E tem história, viu, galera? Subnautica, ele não é um jogo de... De exploração só... Eita! É... Ele não é um jogo de exploração? É... Só pra você construir, não, entendeu? Não é... Ah, não! Me congelou, cara! Imagina se você tá morrendo sem oxigênio e você é congelado por esse bicho! Caramba! Tá 30 reais? Vale! Vale! Vale sim, cara! Ah, não! Lá vem! Lá vem! Ah, não! Lá vem! Sai! Macaco! Macaquinho! Achei! Achei! Achei outro! Pronto! Pronto! Beleza! Ok! Pronto! Seaglide! Lubrificante já tenho, vou ter que fazer outra bateria! É... Fio de cobre! Então fio de cobre, vamos lá, fio de cobre Precisa de cobre, não, eu tenho, eu tenho, vou nem marcar não isso Tá, vou procurar mais Ribbon Plant E ali Ó, se for igual no primeiro, a gente ganha titânio, né? Se a gente escanear ele é cogumelo? Bem, vamos pra lá na direção dele lá e... Vê se tem mais aqui Eu me espressei mal, quis perguntar qual era o melhor, se vale ter os dois Vale ter os dois, agora esse daqui viral, esse daqui ainda tá sendo desenvolvido, né? Esse daqui tá em Early Access ainda E não tem previsão ainda Não tem previsão, é... De quando ele vai tá pronto Ele já tem muito conteúdo, já tem bastante pelo que eu vi, cara Por isso que eu resolvi trazer ele pra live agora Justamente porque ele tem muito mais conteúdo do que na época do lançamento do Early Access, né? Bem, aqui não tem... Até agora eu não vi aquele peixe que explode que tem no Subnautica normal, né? Nossa, que sede Ó, se tiver aquele peixinho que... Pinguim, escanear o pinguim Aquele peixe que fornece água Aqui! Você! Perdi a oportunidade de escanear ele É o Peixiga! Vem, venha! Vem, venha! Oxigênio Quem quer comer uns repolho depois? Próximo pela época é o Conex Ailes com todos os DLCs e conteúdo do ano 2, é? Ok, vamo lá Tá, fazer mais bateria Primeiro fazer essas comidas aqui Esse peixe pomerangue Fazer água Quinta-feira Quinta-feira vai ser só os bengas balançando, é? Os bengas balançando E detalhe, o Cyberpunk vai ter... vai ser mais detalhado ainda nessa parte de órgãos genitais Ou seja, o jogo fica travado em algum momento, Miserys, sem fim Tchander, esse detalhe estranho vira aqui O jogo é legal O jogo fica travado em algum momento É... tu tá falando... É... ele não tem o fim dele, o fim da história É... não tem Você jogar ele Você jogar ele Você jogar ele, você vai chegar num ponto que você não vai poder avançar Você vai poder aumentar sua base Mas não vai poder avançar na história, né? É isso Então vamos lá Fazer... Espera aí Bateria Bateria E o de cobre Aqui, fazer o Siglade, pronto E... pronto E... pronto Aqui Herramentas de reparo Silicone, enxofre, cristalizado, titânico Enxofre, cristalino Enxofre, cristalino Vou fazer logo mais uma bateria A gente vai naquela parte que... Só que agora a gente vai com o Siglade e vai conseguir se movimentar mais rápido Cano A série de canos pode ser usada para transportar respirável a uma bomba de ar Isso daqui é... 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 Por enquanto a gente não vai descer A gente não tem necessidade de descer para... Maior profundidade, então tá de boa E se... Ah... Ok, o Siglade eu já fiz, então não precisa Ok, não precisa aqui Ok... Silicone eu tenho Vou procurar esse enxofre cristalino Ok... Ok... A comida eu tenho aqui, Ribbon Plant Vou guardar essa Ice Fruit também Tá lotado aqui Vou pegar essas coisas aqui Vou deixar essa barra de nutrientes, cara Vou deixar essa barra de nutrientes aí dentro Então, vamos lá... Tá lá... Eee... Eee... Jogar jogo inacabado me dá gatilho Então vocês já vão treinando Pra benga laser do cyberpunk O cyberpunk vai dar mais opções ainda Opa Ah não, aquele bicho fica cuspindo Nossa Aí Bússola Diagrama de bússola, ok Tem um PDA aqui Ok Ok, encontramos uma Parede invisível Um bug Já encontrei um bug Vou até tirar a foto aqui Gente, uma coisa legal desse jogo Ele tem essa tela de Ele já Ele já grava essa foto dessa área Vou colocar aqui Bug On the On the On the wall Invisible Wall É, né É isso, né Near Invisible Wall Near The book is on the wall Isso é obrigação de jogo Todo jogo já tem Invisible Wall Near 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 Como é que eu posso chamar aquele lugar, hein The first location To visit Pug Pug Enviando Cara, isso é muito massa Isso é muito legal Lugar contra Eu tinha que botar Supply Deposit, né 37 Não, não, não Sai, sai, sai Não Fela Fela da mãe, cara Caramba Que Bichinho Chato Oxigênio Eu tô curioso Pra esse negócio Que tá tocando Fragmento de armadilha De gravidade É isso Daí a gente bota Pra pescar peixe Ó, tá cheio de coisa Aqui, ó Olha aí Gente Subnáutica É massa Porque Ele bota Sempre Um ponto Um ponto De exploração Próximo A alguma área Que já Representa Um caminho Alguma coisa Pra um novo bioma Entendeu Ô, 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 ô Sai Sai, ladrãozinho Sai pra lá Sai pra lá Eu posso pegar Esse sinalizador Já explorei Tudo aqui Esse negócio Que tá tocando É teu oxigênio Acabando Miser É não É não É alguma coisa Aqui, ó É do sinalizador Eu vou deixar Esse sinalizador Aqui Não vou pegar ele Não Deixa ele aí Porque ele tá Mostrando a localização Que até Leva pra um bioma Novo Ó Aí, ó 30 segundos 30 segundos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, não Tem uns bichos que explode Não Uuuuh Ai, meu Deus Não 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 vou pegar Isso agora Eu vou sair daqui Ai, meu Deus Agora Agora Eu me lasquei Ai, não Sai Ai, que droga Outro Ah, vem, ó Ah, não Fala sério Consegui nem escanear Ele Nossa Eu tô quase morrendo Cara Eu usei Ou larguei Eu usei, né Usei, usei Eu ainda não Eu ainda não sei Onde é que eu pego Aquele recurso ali E essa mudança De música É treta A bússola Vamos lá Vou fazer a bússola Filho de cobre Kit fiação Kit fiação Eu preciso de Minério de prato Também não tenho Vamos lá Temos que explorar Conhecer os outros ambientes Aqui Eu preciso desse Enxofre cristalino Vamos andar pro outro lado Agora Vamos ver se eu acho isso aqui Minério de prata Enxofre cristalino Como será o nome original Dos marcacos Será que é Sea Monkey E aí No português Eles colocaram Fazer o sinalizador Fazer o sinalizador E aí Fãίο de cara Vamos para o outro lado agora Outros... A gente tem um negócio de siglagem aqui Mudou a música Um ladrãozinho 30 segundos ele captando minerais O ladrãozinho já estava ali, cara Eita... Opa Sai para lá, ladrãozinho 30 segundos Opa 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 Crocodilho de água salgada E na pior que tem Opa 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 Ah não Sai Cuspidor Congelador Opa Que Ou A A bateria do SEGLIDE Ah, eu tenho uma aqui. Eu tenho uma reserva. Tem que voltar para lá. Vamos ver se no caminho a gente acha alguma coisa. Aqui é o fragmento do Seaglide. Tem que voltar para lá. Vamos ver a ideia dele. Aqui é o ninho dos marcacos, né? Opa. Argentita. Ó, achei. Achei minério de prata. Tá nessas argentitas. 30 segundos. Ok. 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 Dá para fazer a bússola. Dá para fazer a bússola. Solta. Ok. Ok. Então eu vou colocar o sinalizador aqui, ó. Entrada e caverna. Vou colocar aqui Entrada, caverna, um Ah, deu o sinalizador, tá aqui Então, essa entrada eu posso vir pegar minério de prata Vixe Caramba, e os efeitos na água Olha aqui, a água, cara Que massa, cara Meu Deus, cara Que massa E os pinguins Caramba, coitado dos pinguins Caramba, tá muito massa Impressão meu, ficou meio bugado A iluminação 9% de energia do Seaglide Modo foto Ele tem um modo Ele tem modo foto sim Não é o modo foto Ele tira É, é o F11 Eu acho que ele tira Foto salvo Tirei várias fotos Ah, meu Deus do céu Tá aqui, ó Ah, agora ele tira automaticamente a HUD Quando a gente tira a foto Olha que legal, cara Automaticamente ele tira a HUD Meu Deus Pera, sai Eu vou ver as fotos Vou morrer Não, né Ah, fiz a bússola Eu ainda tô precisando achar Esse enxofre cristalino Ainda não achei Tá, eu tô me enchendo de recursos aqui A toa já Porque eu já tô ficando lotado Eu posso fazer essas coisas Eu não gosto de fabricar Eu não gosto de fabricar essa Esse armário à prova d'água Porque fica Fica uns armarinhos flutuando aqui É muito chato isso aqui Ó, baia, porta de veículo Tá, vamos voltar lá Vou salvar Vou voltar lá pra aquela Pra aquela área ali Que é Na direção Pra oeste Pra oeste Olha o ladrãozinho ali 30 segundos Eu acho que só para isso daqui Se eu Se eu pegar esse sinalizador Eu não disse? É Mas eu quero deixar ele aí Pior que ele mudou o nome, né? Não, não Não mudou Não mudou Pera Não dá pra escanear isso aqui não, né? Se poop Seep Fluid intake VITAL SIGNS STABILIZING Xiii... Quebrando a... Acabou a... Trocar fonte de energia Ok, troquei Oxigênio Ficou preso Não, não ficou Eu ia tentar escanear ele Oh oh Quase... A vista chega a escurecer Foi por pouco, viu? Quase que eu morro sem oxigênio Quase... Quebrindo... 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 Quebrindo! Ficou sério... Provação de 100 metros Provação de oxigênio diminuída Preciso desse enxofre, cara. Onde é que eu vou encontrar? Enxofre cristalino Ó, aquele bicho de novo Ó, achei uma coisa ali Foi vindo pro sul, né? Aqui eu posso escanear a mesa Não sei o que é esse aparelho aqui Canter externo O que é isso? 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 30 segundos Ó, aqui Espera aí Espiral termal Só que por aqui eu posso encontrar esse enxofre, hein? Sai, macaco Sai Eu vou tentar escanear ele O que é isso? 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 Tchau, tchau. Galena. Galena é nova. Galena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ixi. Cara, estou gastando muita bateria aqui. Espera aí. Oh oh. Ele tentou me atacar. Eu estou com uma leve suspeita que eu vou encontrar o enxofre aqui. 30 segundos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Opa. Tubos de coral terrestre. Continuar indo para o sul E ver se... Ah, meu Deus Lixo Espera, eu vou descer aqui Oxygen Seek fluid intake Ai, 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 ai Passando 100 metros Oxygen Deixado Não adiantou nada Ah, meu Deus Olha quem está ali Dois Ele está ficando muito escuro Está muito escuro aqui Espera aí Oh, apareceu outra coisa Ah, não Não, não Apareceu não Caraca, onde é que eu vou achar enxofre, cara? Vou ter que voltar Voltar Tá, eu vou ter que voltar, galera Eu vou ter que craftar mais coisas para... Peixe-peno Ah, não 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 30 segundos É, eu me distanciei demais Vou ter que... Depois eu vou voltar aqui para o sul Aqui A bateria está acabando Eu vou ter que fazer mais bateria A história desse tem ligação com outro A princípio, não Deve ter alguma ligação Deve ter alguma ligação Mas não é a continuação direta que eu quero dizer, entendeu? Ela não é uma continuação direta 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 A bonita é. Ah, eu vou precisar de algo a trepadeira. Fazer bateria. Não, Ribbon Plant. Não é isso. Então, solta. 30 segundos. 30 segundos. Tablete. Tablete coral. Ó, tem ele. Eu vi um peixe estranho ali. Cadê? 30 segundos. Ai, ai, ai. Oh, oh. Ai, meu Deus. Não olhe para trás. Só vai. 5% de bateria. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Cadê ele? Desistir. Tá ali ele. Vamos ver aí. Fala, Felipe André. E ai, cara, beleza? Boa noite. Buenas noches. Estamos aqui no Subnautica Below Zero. Recomecei ele, que eu tinha jogado ele logo no comecinho do Early Access. Eu fiz duas lives dele no... Eu fiz duas lives dele no... Quando ele saiu em Early Access e depois não joguei mais. E ai... É... Ele tá com toda a história reformulada, mas tá em desenvolvimento ainda. Tá em Early Access ainda. Tá ali aquele... Mistura de tubarão com a raia. É, gente, vou... Tenho que... Eu vou ter que... Eu quero... Eu vou é fazer várias... Baterias, cara. Pra poder não ficar... Eu quero... Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, tô com um inventário cheio. Ai, caramba. Pra variar, vem cheio de titânico. Pra variar, vem cheio de titânico. Pra variar, vem cheio de titânico. Agora, viu? Que nem tinha em... Quando... Quando o jogo saiu... Seja fluido e pegue. 30 segundos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pra onde é que eu vim? Oh, oh. Pera aí. O que ganha escaneando as espécies de informações? Aí você tem... Ele tem todo um... Você tem todo um banco de dados aqui, ó. Com as informações de cada coisa, ó. Oh, oh. Ele não tá rodando fluido a 60 FPS. Não sei se vocês conseguem reparar. Mas pra subnáutica isso é normal, viu? Vital Signs, stabilizing. Minério de cobre. Minério de cobre. Ah, eu já fiz a bússola. Então... Não. O bússola eu não preciso mais. Meu drama ainda tá sendo fazer essa ferramenta de reparo, cara. Isso daqui eu não preciso mais. Eu posso até fazer mais um kit de fiação e deixar guardado. Eu só consegui fazer uma bateria porque eu tinha três Ribbon Plants. O seguinte... É... Seguinte. Bateria... No Subnáutica normal, você pode fazer um recarregador de bateria. Mais lá pra frente Então, tipo Essas baterias aqui É... Eu posso reaproveitar depois Esse chumbo Ah, eu tenho mais Eu tinha a Ribbon Plate guardada, cara Então, peraí Eu vou fazer mais bateria Entendi, achei que era tipo no meu Sky Que te pagava por isso que é Não, não, porque esse jogo não tem Essa questão de grana, esse tipo de coisa não, sabe É log de dados Vamos fazer água Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversa gravada, Samantha Ayo e Fred Lachense. Fred, eu tô te dizendo, Sammy. Você vê algumas coisas estranhas quando você passa metade do seu dia num caminhão marinho lá fora. Mais vandalismo? Foram os marcacos novamente? Não posso deixar de sentir que este planeta é amaldiçoado. Sam, risado gentil. Não tem nada como uma maldição. É, você deve estar certo. Não é nada. Você não iria querer ouvir sobre isso de qualquer jeito. É só uma criatura enorme, congelada no gelo. O que é onde? Numa caverna. Não muito longe do seu laboratório. E aqui vem a parte estranha. Assim que eu chamei eles pra lá, eles fecharam a área. Não querem ninguém indo por lá. Mas por que, Sammy? Eu não sou um biólogo. Mas eu acho que tem algo errado com aquilo. A sua pele parecia morta. Algo alienígena. Um alienígena no planeta 4546B? Não acredito. Eu tô falando sério, Sam. Algo não tá certo. Eu queria te mostrar, mas eu não posso voltar lá pra dentro. Você não pode, mas talvez eu saber como. O que vocês estiverem pensando, nós nunca tivemos essa conversa. Robin, cadê o que? Eu consegui. Oh. A missão extraplanetária? 4546B? Você esqueceu? Ou... Você acha que é louco porque Altera... Não. Felicidades, isso é ótimo. Agora você vai poder... Ah. Improvar o avião mecânico e o amfibiano sob condições de estresse do mundo real? Yay! All right. Eu já sei o seu stance no Altera. Então, você pode assistir Augie enquanto eu estou fora? Você quer dizer... Potato? Por que você chama ele assim? É o nome verdadeiro. Todo mundo sabe que os melhores nomes de católicos são derivados de comida. Ele é o melhor católico, e os potatoes são os melhores alimentos. Então, isso se segue que... Eu vou encontrar alguém mais. Eu seria honra para fazer isso. mundo é um pouco. Come in, Sam. Will você ever tire disso? Eu já estou cansado disso. Mas eu gosto de dizer isso cada vez que você volta. Como é meu pequeno Octobite? O nosso carinho potato pode está fazendo ótimo. Exce um foto. No ponto de vista, não sei. E, oh... ele parece feliz. E o que você acha? Você parece feliz. Sim, as coisas estão indo bem. O projeto tem um novo nome... Diga bom pra amfibos mecânico... E... Olá... Pra espiões. Nós traímos os botões para mimicar as criaturas. Oi! Pinguins! Eu acho que sou meio que estou vendo alguém. Você conhece um dia de novo. Talvez não seja nada. Sim, talvez não seja uma coisa, mas... E o que é você? O que é você? O problema é que o Xenoworks está fora de dinheiro. Estou tentando não pensar nisso. Oh, estou muito desculpa. Está bem. De qualquer forma, estou feliz que as coisas estão boas com você. Eu tenho que ir. O Cal está esperando por mim para um reporte. Oh, ok. Então, tchau, bebê. Eu te amo. A Terra para o Sam. Sim, está aqui. Por favor, me diga algo divertido. Uh... Potato é louco que eu me mudou o lixo. Altera quer comprar Xenoworks. Nada disso é divertido. O que está errado? Você está desculpando. Oh, não sei. Talvez eu estou fazendo um grande negócio fora de nada. Os meus pangolins... Eles fizeram o seu trabalho. Eles acharam algo. Grande. Mas a empresa é como... Nada a ver aqui. Típico, Altera. Isso deveria ser útil? Não, você tem que ir. É como, desde o início, você está lutando por essa missão que falaram. Eu não tenho. Sim, você tem. O seu trabalho não está indo bem, e eu me desculpe sobre isso. Mas você se torna tão louco e sarcástica, e se torna todo mundo, mas você... E você... Desculpe, eu não estou. Sim, você tem que ir. Eu só estou contando os minutos, até que, de alguma forma, é a culpa de Altera que você não sabe o que fazer com a sua vida, e Xenoworks não consegue isso. Tudo bem, então. Tchau. Você não pode me cortar. Ei, TR. Ei, Robin. Sam, para a Terra. Eu acho que você não está aqui. Olha, estou desculpa. Nosso último chat terminou tão ruim. Eu estou com muito estresse. Vamos ver. Hum... O trabalho tem sido... bastante preocupante. Hã? Está diferente. Eu tento fazer algo bom, e... Eu acho que ninguém mais viu como eu. Está diferente do que ela está falando e do que está escrito. Hum... Eu não sei o que está acontecendo com nada. E eu não posso falar sobre isso, também. Oh, e eu definitivamente não estou contando com ninguém no planeta. Eu não sei o que eu estava pensando lá. Você sabia que eu estava com uma esposa? Estava tendo até aquela BR lá. Ah, você me pressiona demais. Você queria que falhasse a missão. Estava trocada. Outro de tudo aqui. Bem... De qualquer forma... Eu sei que você ainda está ameaçada por mim. Mas eu realmente poderia usar um amigo. Você é minha irmã. Eu te amo. Desculpa. Desculpa. Robin. Olha. Eu sei que você ainda está ameaçada. E tudo bem. Faz o tempo que você precisa. Eu acho que... Eu realmente preciso de alguém para saber. Eu estou com medo de algo terrível acontecer. Você estava certo sobre Altera. Ok? Você estava certo. Eu estava errada. E... O cachorro deveria ser chamado Potato. Eu admiti. Eu... 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 Eu não sei o que fazer. Se você ouvir isso... Por favor, fique em contato. É importante. Eu... 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 Resultado de ferimentos sustentados em um acidente que foi de sua própria negligência. Permita-me comunicar mais profundas condolências pela perda da sua irmã. Enquanto mais detalhes não estão disponíveis no momento, você vai receber contato do Departamento de Seguro e Recuperação a respeito das suas responsabilidades. Disseram que ela estava morta, está aqui a cena, está aqui a foto. Ah, está aqui o robôzinho, ó. E aqui a base. Eu e um amigo que trabalha em cena. Eu tinha comentado antes sobre uma selfie, né? Está aqui ela. Futuro da China Works. A Tera não está comprando a gente. Nós continuamos sendo a China Works. Tá, a Tera fez um acordo com essa Cine Works. E aí eles vão ter, em troca, eles vão ter mais equipamento, mais pesquisa, mais riscos, mais experimentação, mais de tudo. E mais dinheiro. E aí, vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 Lulu Demon? E aí, cara? Tranquilo? Tranquilo e tu? Também, cara. Tranquilo. Estamos aqui no Subnautica Below Zero hoje. Estão vendo como é que está o jogo depois do lançamento do Early Exit. Estou jogando a primeira vez hoje. Eu tenho sal ainda aqui? Tem. Ué. Ah, eu tenho mais um aqui. Cara, vou tirar parte desse Titânio aqui e botar fora porque... O mais importante é guardar as outras coisas, porque Titânio tem demais. Tem demais pelo ambiente. Tá, a treta pra mim ainda é encontrar enxofre cristalino. Não sei onde é que eu vou encontrar esse enxofre cristalino. Então, vamos lá. Não, aqui é a entrada do Caverna 1. Não, eu vou naquela direção. Primeiro lugar era ali. De repente... Esse DLC do Subnautica... Esse jogo começou... Esse jogo começou... O desenvolvimento dele começou como se fosse uma DLC do Subnautica. Mas como era uma história diferente, eles resolveram lançar ela como stand-alone, né? Uma história à parte. E ela seguiu sendo desenvolvida assim. E ela seguiu sendo desenvolvida assim. E aí? Gott, o que é? E eu não sei. Ai, caramba! Spinnerfish... Ai, ai, ai Eu só é doido O que é isso? Planta de oxigênio murchou Cortador a laser 30 segundos Eu tô na dependência dessas plantas de oxigênio Canhão de propulsão Tem várias coisas Pra escanear aqui, caramba Outro canhão de propulsão 30 segundos Canhão de propulsão Consegui fazer o Oxigênio Ah, meu Deus Olha, tem coisa aqui Ah, meu Deus A planta Vai Uh 30 segundos Tem uma coisa aqui Ovo de macaco Ovo de macaco Oxigênio Meu Deus Vai 30 segundos Que aqui consome mais do oxigênio Porque eu não tenho ainda melhorado a... Meu Deus Ai, ai, ai Ai, o ladrão 30 segundos É bom sair daqui Ai, meu Deus Agora eu tenho que achar a saída 30 segundos 30 segundos Ai, ai, ai Vai dar ruim Agora vai dar ruim Abriu 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 outro ali Ai, caramba Voltou Eu tenho que sair Eu tenho que sair Eu estou perdido Ai, meu Deus Eu estou andando em ciclos E não acho a saída 30 segundos Não diga Não diga Oi, outro Meu Deus Meu Deus Ai, os bichos que explodem Ai Achei Cadê? Kit Primeiro Socorro Ah Ai, eu soltei Ai, caramba O animal aqui soltou o Kit Primeiro Socorros Ai, caramba Caramba Olha, achei a armadilha de gravidade ali Ah, não Sai pra lá, ladrão Sai 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 Eu soltei o Kit Primeiro Socorros Ai, animal Dá zero pra mim Ai, caramba Perdi Perdi Caramba Ah, um enxofre cristalina desses bichos Olha só Olha só Ah, eu não lembrava disso Esse daqui é do Subnautica 1 mesmo Do Subnautica normal Tem, isso mesmo Ó, tem outro ali Olha só Olha só, cara Agora sim Tá, vou poder fazer a ferramenta de reparo E lá E lá vou eu me perder de novo Ai, meu Deus Aqui, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ok Ok, eu vou poder fazer a ferramenta de reparo E aí Ok Ah, eu posso fazer o canhão de propulsão também Ok Portador a laser Ingredientes desconhecidos que eu ainda estou pesquisando Tá, ferramenta de reparo Perrão de propulsão Modilha de gravidade Tá, preciso pegar mais ingredientes da Bahia Portátil Veículo É importante É importante Pra poder fazer os outros veículos Eletri falou Dá pra você, por obsequio Parar de falar Ok, Missy Não aguento mais O assistente do Google Pesquisar O que você fala Depois de ouvir Sério, Eletri? Eu tô acionando Tem um assistente do Google aí? Eletri 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 Essa foi boa Víde Olha o Ovo de Marcaco Aqui Eletri 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 Cara, o consumo de água Tem jeito não, tem que fazer muita água, cara Tem que pegar esses peixinhos aqui e fazer muita água Porque o consumo de água é brutal Tem que pegar esses peixinhos aqui Tem que pegar esses peixinhos aqui Tem que pegar esses peixinhos aqui Vamos lá Eu vou evitar ficar gastando meu Seaglide Vou deixar para usar o Seaglide Em situações mais emergenciais Ou então para Quando eu estiver descendo para alguma parte mais profunda também Esse peixe aqui, você pode pegar oxigênio também Holy fish Me congelou Isso é outro peixe Isso é outro peixe Ai caramba, o que foi isso? Teve um simbionte também que apareceu aqui Aí, ó Reabasteceu oxigênio Tu é? Simbionte É esse daqui, ó Ah não Imagina se eu caio num buraco congelado, cara Assim? Ai caramba Nossa, quase me matou, cara Ixi Agora eu não tenho Oh Volta para a base Volta para a base Que eu preciso fazer Eu esqueci de fazer Eu esqueci de fazer Eu tenho lá Só tenho uma Malha de fibra Eu preciso de Amostra de Alga Trepadeira Um comentário cheio Nossa Eita Eita Clima agradável lá fora, hein? Clima agradável lá fora, aí, ó Caramba Caramba, tá muito doido esse negócio do clima aqui Caramba Caramba Tem 3 kit de primeiros socorros aqui Caramba Eita Caramba Definitivamente não vale o risco que estou correndo de ficar Caramba Vai salvar Caramba Vamos lá. 30 segundos. Isso aqui é um bug. Lá vou eu entrar aqui de novo, ver se eu escaneio mais coisas. Ficar perdido de novo aqui. É, a planta volta logo, né? Passando 100 metros, a eficiência de oxigênio aumentou. Vai a porta-te-veículo. Ah não. Uh, mentira. Primeiro contato, galera. Antefato dos arquitetos. Monumento. Achamos um monumento aqui. Não tem nada ainda. Nem fo... Tem... Tem nada na verdade. Tem nada na verdade. Tem nada na verdade. Tem nada na verdade. Não tem nada na verdade. Não tem nada na verdade. Bahia é portátil, veículo. Oh, completei! Querer completar... Ai, 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 morri! Droga! Minha primeira morte. E aí, Sofiatei? Sofiatei ou Sofiatei? E aí, cara, beleza? Foi, vá. Deixa aí, deixa. Perdi muita coisa? É, não tinha muita coisa mesmo, não. Perdi os recursos aqui, ó. Eu não tinha quase nada. Tá, agora Bahia, ó, bar de titânio. Célula de energia. De propulsão eu já fiz. Tá aqui, Bahia portátil e veículo. Bar de titânio, lubrificante, chip de computador. Chip de computador. Isso é uma barra de titânio. Ainda tinha um lubrificante, ainda. Agora eu tenho que fazer o chip de computador. Chip de computador, amostra, tablete coral, ouro e fio de cobre. Tá, fio de cobre. Eu preciso pegar mais cobre. O ouro eu tenho. Mostra o tablete coral. Galera, o Barney parece que tá querendo ir lá na cozinha. Eu vou aproveitar pra fazer meu intervalo. Parabéns por achar nada. Não, mas eu completei. Eu tava querendo fazer a Bahia de Veículo. Consegui fazer a Bahia de Veículo. Porque agora, se eu conseguir fazer um veículo, além de eu me transportar mais rápido, e melhor, eu vou poder, talvez, talvez, aguentar maiores profundidades e poder voltar pra ele quando eu tivesse com pouco oxigênio. Que não acontece com siglade, né? Galera, vou salvar aqui. Eu vou... Sim. Fazer um intervalo. Fazer um intervalo, aí eu volto pra gente jogar pelo menos mais um pouquinho. Pelo menos fazer essa Bahia de Veículo. Ver alguma coisa assim. Beleza? Deixa eu fazer um intervalo, fazer uma rifa. Intervalo. Vou colocar um anúncio aí e deixar na tela de intervalo. Volto já, galera. Tá valendo aí. Eu tenho 60 segundos pra colocar a exclamação join. Volto já. Volto já. E aí, E aí, Obrigado.